Olha como a gente gravou o clipe hoje aí, ó É o Bruninho Saudação 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 E no beat, mas tão estrada Sessinha, não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber O amor que eu sou do que eu sou Nada disso você deve entender O que eu já vou ser jogar Mas nunca vou ganhar O que você não sabe o sentido de entender O que eu já vou ser jogar Mas nunca vou ganhar O que você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem O amor, o amor, eu sinto por você Para disso você deve entender O que eu já vou ser jogar Mas nunca vou ganhar O que você não sabe o sentido de amar O que você não sabe o sentido de amar O que você não sabe o sentido de amar O que você não sabe o sentido de amar O que você não sabe o sentido de amar O que você não sabe o sentido de amar O que você não sabe o sentido de amar O que você não sabe o sentido de amar O que eu já vou ser jogar O que você não sabe o sentido de amar O que você não sabe o sentido de amar